Oi, oi gente, meu nome é Giovanna e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, que o vídeo de hoje é mostrando o meu celular. Então, gente, hoje eu vou mostrar o meu celular e a caixa. A caixa, gente, é bem simples, ela vem com o celular na frente, aqui tem algumas instruções e isso daqui é pra você conectar o celular na televisão. Tipo assim, se tiver músicas no seu celular, você conecta na televisão, que a televisão não começar a tocar a música que tem no seu celular. Vamos fechar a caixinha e ela vem lacrada, tá, gente? Bom, gente, essa aqui é a capa do meu celular, eu já tenho ela já há bastante tempo, eu já até estraguei ela. Aqui ela era uma borboleta cheia de brilhinhos, aqui também era cheia de brilhinhos, só que eu arranquei tudo. Ó, eu vou comprar uma nova capinha pra mim. Ela é flexível. E aqui o meu celular é dourado. É um Moto G4 Play, tá? Ele tem caminhada frontal e tudo mais. Bom, são duas horas. Eu preciso botar minha senha, vocês não podem ver minha senha. Ó, entrou no Clash Royale, já vou mostrar o Clash Royale. Ó, gente, esse aqui é meu Clash Royale. Clash. Meu Clash Royale. Eu ainda tô na Arena 2. Aqui tem um baú pra mim abrir, eu vou abrir junto com vocês. Os Goblins e a Mosqueteira. Bom, aqui ainda preciso abrir esse, que é de 3 horas e tem 3 baús pra eu abrir. Aqui são todas as minhas cartas, meu deck 1, o deck 2 e o deck 3. Eu uso bastões do deck 1 e o deck 2, tá? Aqui tem essas cartas que não tá no deck, tá? Essas aqui em breve é em 13 horas e 58 minutos. Daqui a 13 horas e 58 minutos, essa cartas será liberada pra mim. Aqui tem, eu tenho vários aplicativos. Aqui tem a agenda, aplicativo de foto e a câmera. Aqui tem as configurações, o drive, o relógio. Aqui tem aplicativos do Google, que é o Gmail, o Google Maps, a Play Store, a Play Music. E a Play Films. E aqui o Hangout, o Google Now, o Down Ones, o Moto, o Google e o Google Chrome. E, gente, vocês devem estar estranhando quem tem esse celular, que o meu tá diferente, porque eu baixei um aplicativo pra deixar igual de iPhone. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial como vocês deixarem seu celular igual de iPhone, deixem aqui nos comentários, tá? E, gente, essa aqui é uma foto do Tumblr. Tá? Que tem de papel de parede. E eu tenho vários joguinhos também. Tem o YouTube, gente. Eu vou mostrar quantos inscritos eu estou pra vocês e o meu canal e tudo mais. Vamos lá. Gente, aqui tem o desafio do yoga que eu fiz com a Marcela. Tem a minha intro. Aqui tem mostrando meus acessórios de cabelo, comprinhas do mês, expectativa de virtualidade com Marcela. Vamos mostrar tudo. E tem o desafio da garrafa. Tem aqui minhas inscrições. Eu sou inscrito em vários canais, tá, gente? Ó. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando aonde eu sou inscrito, em quais canais que eu sou inscrito, deixem aí nos comentários. Bom, gente, aqui tem o App Box, o WhatsApp. Que todo mundo tem o WhatsApp. Tem o Minecraft. Aqui mudou a cor daqui. Tem o MCP Master, que é aonde eu baixo minhas skins, meus mapas, as seeds, os mods, as texturas. Não tá focando. Bom, gente, nesse verdinho é os mapas. No amarelinho as skins, as texturas, o mod P, os adjons e as seeds. Gente, aqui tem o livro de colorir, que tem vários desenhos que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Não quero colorir isso. Que quando eu tô de tédio, não quero desenhar, não quero mexer em outros aplicativos, eu mexo nesse. Ó, eu já pintei essa menina. Ainda falta terminar. Ainda falta terminar. Tem vários desenhos. Vários, 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 vários. E aqui acabou. Aqui, gente, tem o Akinator. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só desse joguinho e eu vou explicar como que é o jogo, deixem aí nos comentários. E aqui o Clash Royale e o DVD de gravador de tela pra eu travar a minha tela. Pra eu gravar a minha tela. Gente, eu vou mostrar as minhas fotos Tumblr que eu tenho. Eu gosto bastante de fotos Tumblr. Aqui tem vários vídeos. Ó, gente. Tem essa. Tem senha trouxa. Tem essa de unicórnio que eu achei bem legal. Tem essa. Essa que tá no meu celular. Tem essa do gatinho super fofinha. E aqui tem o reflexo, no reflexo do óculos dele tem os gatinhos, olha. Aqui tem outra. Aqui outra. Aqui tem outra. E acabou. Aqui é a fotinha da minha irmã, gente. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Caso você não se inscreve, ativar o sininho da minha edificação. Pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, tchau!